No Senhor, toda graça e redenção No Senhor, toda graça e redenção Das profundezas eu clamo a vós, Senhor Escutai a minha voz Vossos ouvidos estejam bem atentos Ao clamor da minha prece No Senhor, toda graça e redenção No Senhor, toda graça e redenção Se levades em conta nossas faltas Quem haverá de subsistir Mas em vós se encontra o perdão Eu vos temo e em vós espero No Senhor, toda graça e redenção No Senhor, toda graça e redenção No Senhor, ponho a minha esperança Espero em sua palavra A minha alma espera no Senhor Mas tu vigia pela aurora No Senhor, toda graça e redenção No Senhor, toda graça e redenção Espere Israel pelo Senhor Mas tu vigia pela aurora Pois no Senhor, toda graça e copiosa Redenção Ele vem libertar a Israel De toda a sua culpa De toda a sua culpa No Senhor, toda graça e redenção No Senhor, toda graça e redenção No Senhor, toda graça e redenção Obrigado.